Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo da TV Coyote no ar. E a Polícia Civil de Pernambuco desencadeou na manhã de hoje a terceira fase da Operação Integration. Essa terceira fase contou com o apoio da Polícia Civil de São Paulo, do Paraná, da Paraíba e de Goiás. No total foram 170 policiais participando dessa fase. E segundo o chefe da Polícia Civil de Pernambuco, o Renato Rocha, a Operação Mira, uma organização criminosa que faz lavagem de dinheiro de recursos provenientes de jogos ilegais. Mais especificamente, jogos de celular e também computador na linha dos jogos do tigrinho, coisa desse tipo. Uma operação muito grande, pessoal. Foram só hoje desencadeados, expedidos 24 mandados de busca e apreensão em Recife, Campina Grande, Barueri, Cascavel, Curitiba e Goiânia. E foram expedidos 19 mandados de prisão. Além disso, foram bloqueados 2,1 bilhões de reais em ativos financeiros dos investigados que também foram obrigados a devolver o passaporte e tiveram anulados os registros de arma de fogo, né? No caso dos que possuíam esse registro. E o que deu muita manchete pra essa operação não foi especificamente o tamanho dela, né? E o fato dela atacar aí um setor que vem ganhando muito protagonismo, que é o dos jogos de azar aqui no Brasil. É o fato de que uma das prisões é de uma pessoa extremamente conhecida, né? Em determinados meios. Eu tô me referindo à advogada e influenciadora digital Deolane Bezerra. A Deolane, ela ficou famosa quando você teve... Quando ela começou a namorar o funkeiro MC Kevin, né? E o MC Kevin morreu caindo de um prédio na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. E aí, depois disso, ela se manteve bastante conhecida e participou do reality show A Fazenda no ano de 2022. A Deolane foi presa junto com a sua mãe, ok? A Solange Bezerra. A Solange Bezerra, na hora que ela foi presa, ela passou mal. Foi levada pra um hospital. E a Deolane teve um carro de luxo apreendido em São Paulo. Não é a primeira vez que ela é acusada de envolvimento com esquemas ilegais de jogo. Em 2022, ela foi alvo de um mandado de busca e apreensão da Polícia Civil de São Paulo por ter uma relação com a Betzord, uma empresa de apostas esportivas na internet que, naquela ocasião, tava sendo investigada por crime contra a economia popular e associação criminosa. Gente, essa operação tá muito misteriosa. Muito misteriosa. Ela se iniciou bem cedo hoje. E no momento que eu gravo esse vídeo, já estamos à noite. E não temos nenhuma novidade grande sobre os detalhes dela. Não se explicou quais são os jogos específicos envolvidos nesse esquema. Não se deu o nome de todas as pessoas envolvidas. A Deolane, ela foi a única mais conhecida que teve o nome tornado público. E nem detalhes sobre como ocorreria essa lavagem de dinheiro, exatamente, tá? A única coisa que foi colocada pela Polícia Civil de Pernambuco, né? É que, como que seria, basicamente? Você teria uma arrecadação com jogos que não são regulamentados. Então, jogos de azar. Não tô nem me referindo à aposta esportiva. Seriam aí jogos da modalidade do tigrinho, essas coisas. Você teria obtenção de recursos com esses jogos. E esses recursos seriam lavados se utilizando, aí sim, de sites conhecidos de apostas esportivas. Das bets, que agora estão sendo regulamentadas pelo governo. Uma das bets que estaria envolvida é a Esportes da Sorte. Uma das mais famosas do Brasil. Patrocina um caminhão de emissoras de televisão. E também vários, vários clubes. Ela patrocinou o Corinthians e o Atlético Paranaense. E o Bahia e o Grêmio na Série A. O Ceará na Série B. O Náutico na Série C. O Santa Cruz, que tá sem divisão em 2024. E o Palmeiras, no caso, o time feminino do Palmeiras. Tá? Esportes da Sorte. É uma das principais patrocinadoras dos times do futebol brasileiro. E outra empresa envolvida seria a Vaidbet. A Vaidbet, ela ganhou bastante holofote no início desse ano. Porque ela fechou um mega patrocínio com o Corinthians. Um patrocínio de três temporadas por 360 milhões de reais. O que era, no momento ali, que foi colocado como o maior patrocínio da história do futebol brasileiro. E esse patrocínio foi rompido depois por causa de um escândalo envolvendo uma empresa que intermediou o pagamento dele. No qual ali você teria tido, eventualmente, desvios de recursos. Eu digo, eventualmente, porque a coisa ainda tá sendo investigada. Mas os indícios, eles são muito vastos, né? Então esse escândalo estourou. E aí você teve o rompimento do contrato do Corinthians com a Vaidbet naquela ocasião. Tá? Mas o site estaria envolvido também nesse esquema. A gente não sabe até que ponto isso pode estar associado com o escândalo do começo do ano lá com o Corinthians. Por hora, então, é o que se tem, tá? Vamos observar com muita cautela, gente. Vamos ver até que ponto as prisões ocorreram da forma regular. Eu, particularmente, sou completamente contrário à divulgação dos jogos de azar, né? Eu acho que quem divulga esses jogos de azar, que não são regulamentados, não tem caráter mesmo, ok? No caso da divulgação das bets de aposta esportiva, em que você já tem uma regulamentação, né? E tudo mais. Eu sou completamente contra. É menos grave, evidentemente, tá? Mas clubes, vários, todos praticamente, né? E canais de televisão aí sim, todos acabam tendo uma participação muito ativa nisso. E, mas a gente tem que ter a cautela, tá? Já deixei claro aqui que acho a Deolane uma picareta por fazer a divulgação desse tipo de jogo, tá? Acho ela uma picareta, acho uma... Não vou nem utilizar palavras mais pesadas pra descrever aqui. Independente disso, vamos ver até que ponto aí as prisões ocorreram legalmente, tá? A gente ainda não tem nenhum norte sobre por que isso foi decretado. E é muito habitual a gente ver essas prisões de influenciadores com o objetivo de atrair holofotes, né? E aí, no final, a gente descobre que a prisão não foi seguindo aí os devidos, né? O devido processo legal. Ela é uma prisão cautelar quando você não tem justificativa pra prisão cautelar. E, no final, acaba caindo por terra e a pessoa que até mereceria ser condenada acaba se livrando depois em razão de eventuais cometimentos de ilegalidade de forma antecipada, né? Então, muito cuidado com operações que atraem a atenção da mídia. Algumas têm única e exclusivamente esse objetivo. Outras não, são operações sérias. Então, acho que esse momento exige muita cautela, tá? Independente aí do que se sabe a respeito dos nomes já divulgados, né? Da participação de pessoas aí já bastante conhecidas. E fica também, né, o recado sobre a questão de quanto jogo ele é um setor propenso a escândalos de corrupção sem entrar na discussão sobre a gravidade deles por si só, mesmo se seguindo toda a legislação do ponto de vista de vício e tudo isso. Não tô nem falando sobre proibir e regulamentar, mas de que forma regulamentar? Eu acho que uma das heranças mais escandalosas desse governo Lula vai ser a péssima regulamentação que tá sendo realizada nesse setor. Uma regulamentação terrível. Péssima, péssima, péssima. Em que você dá muita liberdade pra essas casas de apostas. Em que você permite que elas prosseguam fazendo publicidade de qualquer jeito. Em que você tem uma cobrança de impostos muito baixa. Muito baixa. Vamos ver se na hora que entrar a reforma tributária com o imposto do pecado a coisa não melhora em algum grau, ok? De qualquer forma, acho que vai ser uma das piores heranças desse governo que vem do horror do governo Bolsonaro, que permitiu que essas atividades ocorressem sem nem sequer uma regulamentação, sem fiscalizar, sem absolutamente nenhuma medida ser tomada, né? Não era porque foi horrível, que agora não é pra gente cobrar o que tá acontecendo. Eu sigo atrasando atualizações. Vou voltar certamente pra esse tema e não deve demorar quando as novidades saírem, tá? A operação não acabou hoje ainda. Então, às vezes, é isso. Você tem ainda alguém pra pegar alguma coisa, se você divulgar os detalhes, pode comprometer. Vamos aguardar. Se ainda hoje sair coisa, eu tô de volta ainda hoje. Grande abraço a todos e até a próxima.